Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo de comprinhas da Shein. Na verdade, gente, segunda parte da maior comprinha de Shein aqui no canal. Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá pra ver. Vou deixar o link aqui em cima. Inclusive, ó, spoiler do primeiro vídeo aqui, ó, esse cinto de zebra, essa calça laranja. Meu Deus, sério, eu tô pirando em tantas coisas e quis separar em dois vídeos pra não ficar muito longo aqui pra vocês. Porque depois que eu mostro tudo, a gente vai pro espelho pra poder experimentar juntas, tá bom? Então bora lá ver a nossa segunda parte de comprinhas do mês da Shein. Minhas amoras aqui já sabem o tanto que eu amo blazer e bolsas da Shein, gente. Então toda comprinha tem pelo menos uma bolsinha, um blazer. Então já vou começar mostrando pra vocês a bolsa que eu tava, assim, desejando. Sério, é muito linda e tá na moda. Falei com vocês no vídeo de tendências que tá usando muito esse modelinho. Vai usar muito agora no nosso inverno. E, assim, essa comprinha que eu fiz é uma meia estação, tá? Vamos dizer que é uma comprinha de outono. Não é aquele inverno pesado, né, que eu ainda quero pegar lá uns sobretudos, umas peças, assim, bem de frio. Mas aqui já temos blazer, temos calça, então tinha umas peças mais de outono. Mas essa bolsinha aqui eu vou usar muito, muito no outono e inverno, gente. Eu tô abrindo tudo com vocês, tá? Ainda não abri nenhuma peça aqui, então vou ver tudo com vocês. Nossa, que perfeição, meu Deus. Olha isso, gente. Ela é tipo aquele PU, né, que é tipo o corinho sintético. E toda com esse pelinho que eu falei com vocês que estão usando muito. O tamanho dela é bom. Eu achei que ela seria um pouquinho menor, sabia? Mas olha que lindeza. Toda estruturadinha do jeito que eu amo. Nossa, gente, essa bolsa é maravilhosa. Eu fiz até enquete lá no meu Instagram. Inclusive, se você não segue, já segue lá. Rua Tamara Geis. Eu tô por lá todos os dias com vocês. E claro, né, se você é nova aqui no canal, não deixa de se inscrever também. Curte o vídeo, compartilha com as amigas. Me conta aqui quais peças mais vocês gostaram. Tem muitos vídeos de comprinha aqui no canal da Shein, de outras lojas também. Então já faz uma maratona aí, um TG Flix no canal, tá? Deixa eu tirar aqui. Tô tirando todos os papéis que ela vem bem chiquinha por dentro. Olha só, ela tem como se fosse uma divisão aqui no meio. E vem a alça também, né, maiorzinha pra usar como modelo tira-cola. Gente, muito, muito linda, tá? Olha isso. Nossa, muito perfeita. Sério, tô apaixonada. Agora, próxima comprinha, gente. Essa aqui, ela tá no meu carrinho. Gente, sério, acho que deve ter desde o inverno do ano passado que eu vi esse colete lá. Eu falei, eu quero, eu quero, eu quero. E tava lá no carrinho, tá? Mas eu ainda não tinha comprado. Agora, dessa vez, eu pedi junto nos meus pedidos. E olha isso daqui, gente. Se não é a cara da riqueza, sério. A bolsa é tamanho único, óbvio, né? Mas esse aqui eu não esqueci de falar os tamanhos pra vocês. Esse é XS, tá? Que eu, no caso, o PP. E eu vou deixando os valores com os prints do site aqui do lado. Olha esse casaco. Nossa, veio aqui também os botões reserva. Vou até guardar pra não perder. Olha isso, gente. É um tweed, coisa mais linda, toda nesse linho. E não sei se vocês conseguem ver que tem, tipo, um fio de lurex, tá vendo? No dourado. Nossa, já tô imaginando os looks com a bota do primeiro vídeo. Com, ai, gente, uma calça preta, uma sainha com esse tipo assim, mano. Vai ficar uma coisinha mais linda. Ansiosa pra usar, tá? E aí, já, já eu coloco tudo no corpo também pra vocês verem se o tamanho ficou bom e tudo mais. Outra coisa que eu amo da Shein, gente, são os pijamas. Então, toda vez eu peço pijama. Pijama eu peço tamanho M, porque eu gosto mais larguinho pra dormir, tá? Eu odeio coisa me apertando. Inclusive, gente, esses kits aqui de pijama é a coisa mais linda. Eu tenho vários. Olha que lindo. Esse pretinho que eu pedi dessa vez tem a manga assim, ó, trabalhada, toda bordada. Esse daqui eu não tinha nenhum preto. Eu tenho dois estampados desses conjuntinhos. Nossa, o tecido muito geladinho, sabe? Uma delícia. Acho que é até mais gostoso do que o meu estampado, que é tipo um cetim. Esse aqui parece mais uma seda, mais geladinho, lindo. Aí vem, ó, o vestidinho, tá? Com aquele kimono. E vem aqui... Nossa, são várias peças. Aí vem a blusinha com a calça e o short. Gente, eu amo esses conjuntos assim da Shein. Porque você vai trocando, sabe? Usa a blusa um dia, a calça ou outro. Nossa, eu adoro. Então, acho que vale super a pena também. Já tenho três conjuntos desses pijaminhas e tenho outros. Inclusive, tem um vídeo de pijamas da Shein aqui no canal. Vai lá pra vocês verem também. Que lá eu mostrei alguns outros pijaminhas que eu comprei por lá. Agora, a próxima peça que eu pedi. Na verdade, as duas próximas, gente, é uma tendência fortíssima. Porque eu já falei com vocês e eu não tinha nenhuma peça dessa cor, que é o marrom. Gente, vai usar muito marrom agora no inverno. Essa daqui eu peguei tamanho M, tá? As calças a gente fica meio assim na dúvida, né? Porque eu acho mais difícil de comprar. Parte de cima eu sempre peço PP. Se não tiver PP, eu pego AP. Mas a parte de baixo eu sempre fico com mais dúvida. Porque eu tenho um pouquinho mais de quadril, de bumbum. Mas vamos ver se vai servir, né? Essa daqui é uma calça flare nesse tom de marrom. Essa eu tô achando que vai ficar grande. Mas é linda, gente. Tá usando tanto. Ai, vamos ver no corpo, né? Já mostro pra vocês também. Na verdade, não é uma flare, não. É o wide leg, né? Nesse tom de marrom. Olha que lindo o tom dela. Ai, gente, eu acho que eu errei, viu? Mas já já a gente vê. Que perninha. Tá linda. E aí, outra peça que eu pedi também no marrom que eu falei com vocês é o blazer. Olha que lindeza, gente. Esse blazer tá assim. Chuchu, beleza. Muito maravilhoso. Olha isso, Brasil. Eu tenho ele com os botões assim, do lado, no branco, né? E eu pedi recentemente aquele mais nudezinho. Tipo um caque, né? Caramelo. Tem aí no último vídeo de comprinhas. E aí, agora eu fiz esse aqui, que é aquele tom bem marrom. Olha como que ele tá lindo. Tem uns botões. Ai, gente, o Mamora me contou uma super dica que eu não sabia. Diz que tem alguns blazers que vem assim costurado, mas você consegue descosturar que tem bolso sim, tá? Eu não sabia. Ela falou assim que é tradicional de vir em blazer sim. E esse daqui é um desses. Olha só, ele tem bolso, não é basado lá dentro. E aí, ele vem costurado. Aí, se você quiser, é só passar o estiletinho, uma tesourinha aqui e abrir o bolso. Não sabia. Você sabia onde isso? Gente, me conta aqui abaixo. Porque isso, pra mim, foi uma novidade muito grande. Uma seguidora que me contou. Mas olha que lindeza. Já já vemos no corpo também. Agora, a próxima peça, gente, é essa que eu tava muito ansiosa pra ver. Porque é dessa coleção aqui, ó. Motif. Não sei como que tá no seu, não. Da Shein. É uma coleção bem especial deles. Que tem várias peças bonitas, inclusive. E aí, eu pedi uma blusa de zebra, gente. Tá super em alta zebra, né? Tô até aqui com um cintinho de zebra. Tá usando muito. E eu queria muito essa blusa. Eu vi a Isabela Cruz, se eu não me engano o nome dela, usando ela. Achei a coisa mais linda, gente. Cara da riqueza. Olha que lindinha essa blusa. E é do jeito que eu amo, né? Com essas mangas bufantes. Aqui tem um punhozinho assim, ó. De elástico. Tá vendo? Os botõezinhos aqui na frente, ó. Todo encapadinho. Nossa, super fofinha. Eu tenho nada de zebra. Quer dizer, eu não tinha nada, né? Agora eu tenho cinta, bolsinha e uma blusa. Tá bom, né? Pra coleção de zebrinha. Tá usando muito agora no inverno. Então, vamos montar uns looks bem lindos também. Ai, gente. Eu esqueci de falar os tamanhos, né? Vamos lá. Esse blazer aqui é XS, tá? Que é o PP. E essa blusinha aqui de zebra, vamos ver. XS também, tá? Que é o PP. Como eu disse pra vocês, parte de cima eu sempre pego o PP. Que pra mim não tem erro. A parte de baixo que geralmente eu posso dar uma erradinha. Agora, outra bolsa que eu pedi, gente. Tava ansiosa pra essa bolsa também. Tô muito na vibe de verde. E o verde botega eu falei com vocês que vão usar muito agora. Que é esse verde mais bandeira, sabe? E olha essa bolsinha. Que lindeza. Meu Deus do céu. Já vi algumas meninas usando. Tinha namorado dela no site. Ai, gente. Sério. Não tenho maturidade. Vou montar ela aqui, ó. Bem toda desmontadinha. Ela tem essa correntinha. Ai, gente. Enfim. Ela tem uns plásticos aqui, ó. Eu não vou tirar tudo. Não que vai demorar. Mas ela é assim, gente. Olha isso. Que coisinha mais linda. Fica assim. Ai, tem a correntinha que caiu aqui também, ó. Nossa, ela é cheia dos baragudando, ó. Aí fica a correntinha assim. Olha que lindeza, gente. Eu tava doida com essa bolsinha. Fiquei com a pequenininha e essa. Fica muito linda. Vocês vão me ver. E também, com toda certeza, usando, montando vários looks com ela. Pra fechar com chave de ouro, antes da gente ir lá pro espelho e experimentar tudo juntas, esse conjunto aqui de academia. Gente, eu falei com vocês a primeira vez que eu compro roupa de academia na Cheyne. Mostrei um vermelhinho lindo no vídeo anterior. Vai lá pra vocês verem. E agora, olha esse cinza. Que lindeza. Eu acho que é semelhante, tá? Nossa, muito lindo. Tem a negocinho também, tipo, o dedinho assim. Aí vem a jaquetinha, a calça. Nossa, que lindeza. Gente, roupa de academia, geralmente eu pego M, tá? Essa daqui é M, pra não ficar transparente, né? Mas é muito bom o tecido. Nossa, parece que tem uma compressão ótima. E o topzinho também tem bojo. Olha que lindinho. Já já a gente experimenta. E é isso, amoras. Todas as nossas comprinhas desse vídeo. Agora, bora lá pro espelho que eu vou experimentar aí, mostrando pra vocês todas as peças. Bora lá? Então, bora lá, amoras. Vê essas peças do corpo, né? Hoje também é da Shein, tá? No último vídeo de comprinhas da Shein, tem aí. No último não, né? Do mês passado, na verdade. Eu deixo o link aqui em cima pra vocês, tá bom? Olha, já comecei, gente, experimentando a calça marrom. Porque eu tava com tanto receio dela ficar horrível. Ficar enorme demais. E aí eu já tava ansiosa e coloquei ela primeiro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela, então, ó, ficou, gente, um pouquinho larga na cintura. Tá vendo? Olha só, aqui atrás pra vocês verem. Mas, assim, calça é aquela coisa, né? Eu fico com medo de ficar apertada. Então, eu acabei pedindo a M. Eu acho que a P... Eu acho que a M, né, que eu pedi. Deixa eu ver. Isso mesmo, a M. Eu acho que a P ficaria, assim, mais certinha. Porém, meu receio também é do bumbum e do quadril. Porque, olha só, ela ficou certinha aqui no quadril. E esse modelo de calça, gente, é legal mais larguinho mesmo, né? Senão ficaria também muito repuxando. Então, essa... Deixa eu chegar de pertinho pra vocês verem a lavagem. Pela foto, gente, eu até achei que ela era mais escura, pra falar a verdade. Mas é um marrom bem bonito, ó. Eu vou usar muito agora marrom no inverno. Eu não tinha nada marrom. E agora tenho, né? Tenho a calça, tenho o blazer. Deixa eu mostrar o blazinho também pra vocês. Esse blazer, gente, ele é um caso à parte, tá? Muito, muito apaixonada nele. Olha que lindo. Tem que passar, né, gente? Bonitinho. Ainda não passei pra poder mostrar pra vocês. Ele tem esses botões aqui. E na manga, achei muito, muito bonito. E a bolsinha também coloquei aqui. Obviamente, não é pra usar com esse look assim. Mas coloquei pra vocês verem, gente. Essa bolsinha, que espetáculo de bolsinha, viu? Uma cara bem de inverno mesmo, com esses pelinhos assim. Nossa, já tô imaginando, assim, várias produções. Chegar de longe, deixar a fotinha do lado, pra vocês verem como que ficou, né? No corpo. E aí, a calça, ó. Eu coloquei aqui com salto, gente. Se eu colocar com o sapato baixinho, ela fica arrastando, tá? Então, assim, ou a gente tira uma barra, ou usa com salto. Ainda vou ver como que eu vou fazer. Mas deixa eu mostrar pra vocês o que vocês acharam do primeiro look. Na verdade, né, não necessariamente o look, mas das minhas primeiras escolhas. Que é a bolsinha, a calça e o blazer. Gostaram? Vai me contando aí abaixo, hein? Agora, vim mostrar pra vocês o colete e essa bolsinha verde, gente. Coloquei aqui com a mesma calça e blusa, só porque é o que tem aqui, tá? Mas, obviamente, eu não usaria assim. Eu colocaria aqui uma base preta, com uma galocha. Nossa, uma bota preta, acho que ficaria super lindo. Mas deixa eu mostrar pra vocês os detalhes, gente, desse colete. Que coisa mais linda. Falei com vocês que ele tem, né, esses botões no dourado. E esse tipo lurex, tá vendo? Que é um fio, olha, no dourado. Ficou certinho. E essa manguinha aqui, ó, toda desfiadinha. E a barra também desfiadinha. Olha só, ele tem um comprimento maiorzinho, tá vendo? Aqui, ó, pra vocês terem noção. Meu quadril tá aqui, ele é mais comprido. Então, né, pra quem gosta aí, pra vocês saberem todos os detalhes. E, gente, o que falar dessa bolsinha? Sério, eu tava enlouquecida querendo essa bolsinha. Eu vi uma menina usando ela no Instagram um dia. Eu falei, meu Deus, eu preciso dessa bolsinha. Ela tem essas duas bolsinhas aqui em uma. Aqui sai, ó, então dá pra você usar só compridinha também. Dá pra pendurar até em outra bolsinha. Essa aqui, se você quiser. Enfim, é assim, ó, super lindinha também. O tamanho é bom, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês verem, gente, que coisinha mais linda. Eu provavelmente vou usar esse colete com essa bolsinha. Porque eu amo preto e branco, assim, com verde. Mas com uma outra base de look. Então, já me segue lá no Instagram, arroba Tamara Geisa. Que quando eu usar, montar os looks do dia, vocês vão conseguir acompanhar as produções reais que eu usar, tá bom? E me conta aí o que vocês acharam desse colete também, gente. Eu tava doida querendo essas duas peças. E eu amei, amei, amei. 10 de 10, todas as duas. Agora, o que dizer dessa fofura em forma de blusa? Gente, ela fica muito bonitinha no corpo. Ela não tem bojo, tá? Estou tuteando de baixo. Ela ficou, assim, um pouquinho larguinha em mim, tá vendo? Mas eu sou pequenininha aqui em cima, gente. Então, assim, nem sou exemplo pra isso, né? Mas, no mais, ficou boa. Atrás, olha, ficou certinha. E ela tem aqui, ó, essa parte mais acinturada. A modelagem dela, né? É bem bonita, tá vendo? Que fica certinha no corpo. E as mangas bufantes, do jeito que eu amo. Aqui, ó, tem uns botõezinhos que ele abre com um elastiquinho, né? Dá pra abrir e fechar. E aí, eu deixei tudo fechadinho aqui. Mas olha só que bonitinha também, gente. Eu adorei, tá? Acho que com uma calça preta, assim, até com aquela bolsinha verde, vai ficar linda. Essa calça aqui não tá, né? Muito favorecendo. Porque ela tá caindo e porque a cor, eu acho que, enfim, bonito, né? Zebra com marrom. Mas não comprei pra usar nessa proposta. Vou conseguir montar umas propostas bem mais lindas, com certeza. Mas a blusinha é linda, gente. Quise mostrar pra vocês. O que vocês acharam dela também? Achei uma fofura, viu? Muito bonitinha. Esse decote dela aqui, assim, ó. Tipo, formato coração. Fica bem bonito também. Agora, roupinha de academia. No último vídeo eu mostrei pra vocês. Eu pedi um cinza desse, que é esse, no caso, né? E um vinho, na verdade, que eu mostrei no último vídeo. Vai lá pra vocês verem também, tá? Mesma coisa do outro, gente. O top ficou certinho, ó. Tem bojo, super confortável. Olha que bonita. Você tem as costas assim, ó, transpassado. E a calça, gente, é aquela mesma questão, tá? Elas não têm costura. Então, assim, eu estranhei, pra falar bem sincera. E atrás também não tem do popô, tá vendo? Então, fica aquela coisa meio reta. Pedi tamanho M, né? O tamanho ficou certinho. E essa lapela aqui, como eu vi lá nos comentários, se você usar assim, vai lá na boca do estômago. E vai mesmo, olha só. Pra vocês verem. E aí eu dei uma dobradinha aqui em cima, né? Pra ficar menos incomodando mesmo na hora de fazer atividade física. Eu já disse pra vocês que eu não uso assim, né? A peça, assim, geralmente eu coloco uma camisetinha aqui, dessas larguinhas que eu compro na C&A, por cima. Porque aí eu me sinto mais confortável, tá? Mas em relação, assim, gente, a tecida, essas coisas, é muito bom, ó. Tem uma compressão bem bonito, as cores dele, assim, no cinza. Eu que me sinto incomodada de usar assim, tá? Mas ele é bem bonitinho. Aí agora eu coloquei aqui o casaquinho, pra vocês verem também como que fica uma... Nossa, gente, esses casaquinhos, coisinha mais linda. Eu preferia que ele fosse um pouquinho mais compridinho, porque, né, eu iria usar muito mais. Mas é muito bonitinho. Tem o dedinho assim também, olha que lindinho. Bem, né, vibe esporte. Gostei muito, gente. Vou deixar a fotinha aqui do lado pra vocês verem, sem o casaquinho. E aí aqui vocês têm uma noção como que fica com o casaquinho também. Muito bonitinho, tá? Achei muito confortável. Não ficou transparente em mim. Só não tô acostumada com esses modelos assim, sem costura. Ainda tô achando esquisito, chamando muita atenção pra essa região aqui. Mas eu vou usar muito, com certeza. Com blusinha comprida, então... E aí, o que vocês acharam? Gostaram, amoras? E pra fechar com chave de ouro, as comprinhas desse vídeo, gente, pijama. Eu não preciso nem falar, sério. Acho que é um dos meus pijamas favoritos da Shein. Eu tenho coleção, eu amo os pijamas de lá. Mas olha que coisinha mais linda, gente. Esses detalhes aqui das florzinhas. O tecido dele, não. Vocês não têm noção tanto que é gostoso. É daquele mais geladinho, sabe? Não é aquele sitinho grosso. Amei, amei demais. Sem comentários. Coloquei aqui, ó, o shortinho com a blusinha e o kimono por cima, né? O... É kimono mesmo que fala, né, gente? Tem um nomezinho. Esqueci, mas vocês sabem que eu tô falando. E aí, aqui também vem a opção, ó, com a calça. Que aí você pode usar com a blusinha e a calça. E vem o vestidinho também, gente. Eu amo esses conjuntinhos da Shein, porque assim, é muito versátil, né? Ó, eu uso aqui com o vestido, com a calça. Enfim, adorei, adorei, adorei. 10 de 10. O que vocês acharam? Eu coloquei aqui com esse molizinho. Ele é da, sei lá, tá? Esse molho não é cheinho. Só pra vocês verem, pra eu não ficar descalço. Mas ele é lindo também. Eu deixo o link aqui abaixo pra vocês. E a fotinha aqui do lado. O que vocês acharam, amoras? Gostaram do meu pijaminha também? Amei. Olha a intimidade. A pessoa encerrando o vídeo de quê? De pijama. Então é isso, amoras. Espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar, de ver. E todas as minhas comprinhas. Com todos os detalhes no corpo, né? Falando peça, preço, tudo pra vocês. Não esqueça que nós temos o cupom. Esse cupom, gente, é ativo só esse mês, tá? De 15%. Vou deixar ele aqui embaixo pra vocês. Então já aproveita. E se você é nova por aqui, não deixa de se inscrever no canal. Curte o vídeo. Compartilha com as amigas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, também me segue lá no Instagram. Arroba Tamara Geis. Eu tô por lá todos os dias. Inclusive, né? Vocês vão me ver usando muito essas peças. Montando composições. Então já segue por lá. Pra você se inspirar aí nas peças que eu vou montar aí nos looks. Tá bom? Um big beijo, amoras. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.